Tudo bem com vocês? Essa é a minha CBX Strada 200. Eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo curtinho como ficou o trabalho da transmissão da moto. Colocado os parafusos passantes, porta de torque. Coloquei ela com o parafuso Allen. Da medida aqui 8. Fiz 5 furos mesmo, 5 furos da transmissão. Coloquei uns 5 furos, espero que o problema agora seja resolvido. Ela está com as buchas do retentor. Agora eu coloquei as de nylon que ela tinha um diâmetro maior do que as originais. Como a minha roda já está um pouquinho danificada, ela já está bem gastas aí onde entra a bucha. Então eu usei a de nylon. Essas ruelas aí atrás da transmissão, pessoal, é porque, após colocar o parafuso, ela fica com essa folga. Para você não empenar a transmissão da moto, você tem que pôr dois calços. Duas roelas comum mesmo. Você compra em qualquer casa de parafuso aí, onde eu comprei os parafusos também. O serviço ficou assim, pessoal, tá? 5 parafusos com rosca fixa agora. Vou colocar na moto aqui, vou montar ela daqui a pouco aqui, vou fazer o teste e depois vou fazer um review aí, depois de um tempo de uso, para estar passando para vocês aí como que respondeu essa mudança aí no aro da minha moto, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí.